dá like é de graça seu trouxa deixa de ser dedo cansado, rasta pra cima, dá um like, eu dá um like trouxa falei, falei eu não peguei o dinheiro, mas deu certo eu fazer a parada lá, entendeu? e eu peguei as armas hoje, mano pode crer e eu tô com a parada ali na garagem que eu não dou o zan, entendeu? aí se você quiser pegar pra tipo você andar, entendeu? não sei como é que é, se você tem as habilitações, não sei como é que é ou se você quiser vender também é teu eu tô te dando pra você porque você fortaleceu no bagulho, entendeu? entendi, entendi, pô vou te fortalecer aqui, você já... pô, você é uma gicana, caralho, mostra a parada logo, pô olha só a sua identidade aí, como é que é porra, tá de boa, tá de boa, pô, cadê? como é que é a parada? aqui, ó, vou pegar aqui, pô pega lá, pega lá a bis, pô, a bis a bis? vou ver, mano, bis acho que eu não posso também não, mas... mas aí pode vender também, né, pode fazer um dinheiro, entendeu? já é ali, ali, ó, tá novinha, pô eu peguei, eu peguei o do pretinho, que tá dando dinheiro, dá uma olhada ali, ó caralho, velho, essa é bonita, hein, mano mano, essa aqui, hein, porra pô, você falou que é uma bis, pô, tá metendo louco eu nem entendo, pô eu nem entendo, pô eu nem entendo, pô deixa eu ver como é que ela é ah, pô, é ficar à vontade aqui, né? já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, começando mais um vídeo de quarta-feira, mano caralho, a bichinha é massa, hein, ó é, bonitinha, pô porra, tio, nervosinha é, ó ah, aguenta só toca aí essa porra aí é osso, hein, mano aí, caralho, você falou nada que a bicha é nervosa, mano? ah, não eu tomei ele um capote de primeira, velho que isso? eu tô acostumado eu tô acostumado com a minha moto lá, aquela pesada, mano essa aqui, bicha é meio leve essa aí vai dar uma vez pode crer, pode crer, velho ué, maneiro essa aqui o ruim que eu não posso andar com ela por aí eu vou dar o meu jeito, tio entendeu? aí se você quiser vender, você que sabe é tudo, entendeu? pode crer quanto que é uma moto dessa aqui, você sabe? ah, mano, deve ser tá na faixa do quê? uns quarenta e oito, é por aí quarenta e oito, né? ah, já dá um adianto já, filho vendo isso aqui, mano pô, você fortaleceu nós, mano pode crer, pode crer e o cara lá nada, né, mano? o cara lá, porra não achou, né? e eu só sei que trocou a moto não, mas ele deve tá ali, mano naquela favela mesmo, pô eu vi ele lá ontem aí eu cheguei lá no ACM lá troquei uma ideia aí eu só perguntei assim você é da quebrada aqui? eu falei, eu sou, por quê? mas aí, entendeu? e tava com outros parceiros não deu nem pra me arrancar ele lá de dentro pode crer, pode crer, pode crer não, mas uma hora, uma hora ou outra ele vai vacilar aquele trouxa do caralho vai, vai eu tava lá em cima agora na quebrada dos rosas lá tentando desenrolar uma ideia que eu tive aí, entendeu? pra ficar bom pra galera na cidade aqui, tá ligado? ah, pode crer, pô eu tô pensando aqui em fazer umas corridas ilegais no bagulho, tá ligado? pro povo ganhar um dinheiro, pô gostando racha aí no bagulho, tá ligado? ah, pode crer aí só tem que fazer tudo organizado pela DIP mesmo, entendeu? ah, tem DIP, tem DIP, pô é, pô que dentro da CIT vale, vale a pena, pô eu preciso dar uma mamada aqui, soltura meu Deus, a polícia passou lixo eu saio em cima dessa moto, calma é, passa o papelzinho dela aí que quando eu for vender tem que passar pro cara, pô qual que é? deixa eu pegar aqui, guys as paradinhas papeladas aqui da moto dele já volto com você rapidinho, mano de trouxa creio, agora sim, caralho deixa eu ver aqui fechou, meu querido? tá aqui certinho já tá aqui, mano valeu, mano é só isso aí, meu parceiro, beleza? pode crer se ver o cara lá, mano me dá um toque aí, mano sei lá hoje eu passo um toque pra ficar tranquilo agora eu vou andar mas que eu tenho que organizar esse negócio de corrida de boa, de boa organiza lá, organiza lá quando tiver umas missãozinhas aí se você quiser colar com nós direto na roda fechou? demorou, demorou valeu, estamos juntos, mano um pouquinho de veludo do caralho valeu, valeu vai lá com essa motinha de trouxa do caralho sua, vai boa pelo menos ganhei uma motinha, mano o cara tinha que vir fazer o pagamento e me pagou em moto tá safe depois eu vou vender essa moto, mano boa, maneirinho, caralho deixa eu vir por aqui rapidinho eu vou lá na favela lá que alguém aquele trouxa daquele carecão lá, o oráculo ele tava querendo falar comigo só que eu nunca acho esse cara lá que eu não vou lá, velho não sei por que eu não vejo mais esse cara ele me chama chega e não tem ninguém e essa favela tá fitada, hein, mano não tô pensando até em meter o pé nesse desgrama aqui toda hora a polícia invade mal, ruim que esses caras ajudem de vez em quando, né, velho quando precisa aí que me quebra, velho é um grupo bom, velho é banditrouxa é banditrouxa mas é um grupo bom deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui pra ixi, não tem dinheiro pra mudar a roupa, velho tem ninguém aí, velho e aí? e aí, beleza, mano? e aí, a mensagem ele tá querendo falar, porra? é, então eu ia perguntar pra você lá sobre o lance de ter tirado a foto lá, se não esrolou aquilo lá, não, né? pô, do cara com a arma na mão ainda não, velho mas esses caras aí eu tô doido pra ferrar com ele, mano eu vou tentar pegar essa foto, velho pra explodir cano, tá ligado? pra abrir geladeira tá ligado? tem cílio pra abrir geladeira é, explodir, tipo assim na mineração ah, entendi, entendi entendi então, sabe essas coiseiras tudo? tô ligado então, eu tô precisando comprar bastante disso aí aí, será que você consegue arrumar algum contato aí pra mim, mano? vou, vou, vou atrás disso aí eu tenho um cara que comprou vou ver se ele tá por aí agora vou botar o telefone pra ele pra saber onde que ele comprou essa parada, tá ligado? ah, entendi pode crer é as marmitas, né? você tá querendo, né? é, isso é, as marmitinhas as marmitinhas que se ficar muito azedo ela explode, né? tô ligado, tô ligado tô ligado as orquipiquezinhas, pá inclusive, eu tô eu tô indo agora lá pra aquele local lá que você tirou as fotos, sabe? tô ligado, tô ligado é, então tô indo agora pra lá pra dar uma olhada pode ir, que se você vê um cara de Coringa lá e porra, matar ele vai ser um cara gente boa, hein? eu fiquei sabendo de um cara lá que chama puta o cara me falou o nome dele lá agora eu não vou lembrar depois eu lembro eu falo de você um dos caras que eu descobri o nome lá pode crer, pode crer pode crer por enquanto é só isso, sabe? valeu, então valeu, vou ficar descobrindo isso aí aí eu te falo aí você vai lá e compra com os caras, né? fechou brigadão aí, valeu valeu aí, mano, rapidinho deixa eu ligar praquele moleque de ontem ele é que tem a C4 entendeu? deixa eu ver aqui é, contatos cadê, cadê, cadê? li trouxa mamador acho que é isso aqui ele tá aí, ele tá aí li trouxa mamador vamos ver, vamos ver vamos ver vou encontrar com ele ficar só no celular também coisa de idiota vai que tá sendo rastreado aí atende arrombado vai trouxa atende seu trouxa alô, você tá onde? poderia ir tô aqui na garagem qual garagem que você tá? tô aqui na do centro aqui do SP centro SP? aham pode 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 eu precisava de falar o negócio com você rapidão, hein, mano pode pode você fala um pouquinho abaixo aí, mano fala o seu negócio aqui por favor não, você quer não, você quer não, você quer isso então, eu quero falar o negócio com você rapidão, mano aquela parada que a gente fez antes de explodir as coisas tá ligado? tô ligado mas não, você quer encontrar comigo? é, vou encontrar na garagem aí, pô tem um hospital aqui que se bobear dá pra meter as coisas do olá de dentro lá, velho pode, pode eu tô aqui te esperando o cara correndo o cara correndo o cara correndo demorou você tá onde? São Paulo? é, São Paulo no centro na garagem demorou, demorou espere que eu já tô indo aí já tá de boa valeu, é nóis valeu, valeu, valeu vamos destruir tudo precisando de alguma coisa aí, parceiro? não, senhor não, senhor não, senhor tô tranquilo valeu valeu, valeu os caras os caras ficam em choque meu Deus agora eu preciso agora eu preciso de ajuda, né, irmão? agora você me quebrou, né? agora eu preciso de ajuda caralho, velho caralho, velho na minha visão não vai ter espontado nessa porra aqueles médicos vai ficar só olhando filha da puta ai, 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 ai velho, minha perna que isso, mano? olha essa mentira, velho será que ele desmaiou? como é que ele tá? ai, ai, ai minha perna, doutor ai, ai carai, que cara desgrama, velho tem uma porrada em mim, velho o que aconteceu aí? o que aconteceu certinho aí do, do, do carro aí ai, tá em choque, porra mantei aí, parceiro como é que foi? posso falar, doutor? ai, 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 ai fala aí, fala aí o que você tá sentindo? ai, calma eu tô meio desado aqui, cara calma aí, calma aí ai, vai, tá doendo acho que ele caiu esse arrombado ele tá achando que tá na fórmula 1, doutor ai tá só que eu acho que ele não consegue andar, não não, não consigo, doutor vai ter que levar no colo aí, doutor eu tava vindo aqui eu tava um pouco mais rápido do que o normal, entendeu? acabei baixando uma parte desse vídeo, velho ah, licença aí, deixa eu pegar ele você quer que ele leve ele lá no hospital, cidadão? meu deus, mas que ele não fala pra polícia que ele ia explodir lá, velho moço, olha a merda que pode acontecer aqui, velho cidadão, o senhor tá bem? eu vou tá levando o senhor por cuidado até o hospital ali, ok? ai, senhor, ai, senhor aquela amabilhete é seu, o caminhão devagarzinho a amabilhete é minha vou levar, vou levar pra ele o que que eu vejo esse cidadão? ai, o cara ali tá achando que tá na fórmula 1, ele vai fugir ele bateu? colisão? o senhor aí houve uma colisão? vou deixar a amabilhete aqui na garagem o que é isso? o que é isso? o que é isso, velho? o que é isso, velho? o que é isso? caralho, velho ainda bem que bateu aqui perto do hospital, né, mano? tá safe, né? pode colocar ele lá na maca, como é que é? pode, mas ele tá conversando, como é que ele tá? ele tá consciente aí? acho que ele tá impossibilitado de andar aí, ele levou uma queda aí, muito forte aí, parece que... tá conversado, então bota aí gesso nele, não, doutor bota gesso nele, não, os caras ficando doido gesso aaaah uma queda daquela tem como não, hein tá bom aqui? aaaah deixa aqui o médico agora belo saco isso tua mobilete tá lá na garagem da Unimed irmão, irmão, sim, obrigado irmão ai, doutor pô, faz essa forcinha pra nós, cara vê se consegue levantar devagarzinho só pra você deitar na maca ali e depois pode deixar comigo eu não consigo não, doutor vixe marido do céu pô, como é que faz aqui? o cara não consegue levantar aqui aí pra deitar na maca tá teus pulo, porra eu vou entrar em serviço ali e vou fazer alguma coisa meu deus, cara mula, mano irmão, aguenta aí, aguenta aí alguém tá me ligando ai, 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 ai não, mas não se esforça não é, eu não quero não é, é automático, minha mão é muito rápida, entendeu? ai, porra ele tá consciente então não, ele, é só as pernas daí que não tá movendo eu acho que vai precisar de uma cadeira de rodas rapaz eu vou desmaiar, doutor, não vou conseguir ai, 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 doutor, muito obrigado nossa senhora rapaz diz moleque, que médico burro, mano na moral, velho que médicozinho que porra ai, doutor ai, doutor nossa, acho que minha perna direita ali, doutor perna direita ali, tomou ali uma pancada no chão ai certinho, irmão, vou ter, tá fazendo uma massagem a massagem, a massagem é boa, doutor ai não, a massagem é boa, mas eu acho que eu vou ter que te levar lá, cara porque a, eu acho que a pressão da pancada foi muito forte, entendeu? vou ter que ir pra, vai, você vai precisar de jogar uns 3 meses de gesso, não sei, mano fazer o que? sem que a gente dá uma mania não nossa porra, vou ficar de gesso, ah não, mano, que moleque desgramado, velho porra, porque que ele foi correr tanto, mano meu deus do céu, velho ah, tá, beleza, beleza meu irmão, te passei um remedinho ai, ó para ver se tua perna volta ao normal, certo? ah, mas acho que vou ter que botar alguma coisa, que ela tá meio doendo ainda vamos colocar uma tala aí nessa perna, né? é, tem que colocar, doutor ai, ai, ai segura aí, segura aí, eu vou cair no chão, segura aí ai, 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 que é muito alto, que é muito alto ai, 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 ai ai, 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 ai vamos lá, e agora, onde que eu vou dentro? vou fazer um real x ali tá merda, galera, vai pra casa do carai, velho acompanha, gente, segura aí ai, minha perna, ai, ai, ai ai, 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 ai deixa eu só atender o telefone que tá me guinando toda hora aqui, que eu acho que tá escrando ô, tá me ouvindo? ô, calma ai, ô, fala ai não, calma ai, seguinte, seguinte eu tô aqui com o meu pessoal na favela dos Azul a gente tá tudo escondido aqui só que não tem ninguém dos caras e ai, tipo, a gente queria chamar a atenção deles de alguma forma pra trazer esses caras pra cá, entendeu? porque, pô, a gente veio aqui à toa, tá ligado? então, dá um toque aqui, mano eu sofri um acidente e quebrei a perna aqui, tá ligado? então, meio que vai dar ruim eu posso te dar um toque em 5 minutos aí tá, tá não, relaxa, tipo assim, ó se tu, se tu ver alguém de azul aí de boa, de boa tipo, você fala, ô, os caras acho que tem alguém entrando lá na favela de você pode crer, pode crer, pode crer valeu ai eu compro o bokeh aqui, calma aí ai, ai é minha tia, minha tia pode entrar ali na última sala ali da esquerda última da esquerda? troquei, troquei, doutor puta merda, véi ai agora o cara vai tirar raio x da minha perna puta que pariu, velho tem que falar x peraí, só um instantinho que tá analisando aqui vou ver o resultado aqui deixa eu ver nossa, foi no joelho, né? sim, perto do joelho ali nossa, tô vendo aqui ai, doutor deixa eu colocar uma salinha aí nessa perna você fica uns 5 minutinhos e já já melhora mesmo tranquilo, tranquilo pô, impossível eu sou algum operador de telemarketing aqui calma aí, doutor toda hora não é cobrança não fala aí, mano alô alô dá um tempinho, uns 5 minutos aí é, porque eu tive um previsto aqui de quebrar o joelho aí eu já vou aí, tô aqui no hospital aqui beleza, mano qualquer coisa você vai ter que me buscar aqui no hospital, velho que eu não vou andar de moto não esperar aqui fora aqui no hospital é maneiro, valeu acho que é que eu vou aí? é, pô mas vai valeu trouxa do caralho aí aí, doutor acho que todos já falam aí, doutor, muito obrigado, doutor acho que agora eu consigo andar de boa agora com esse equipamento aqui é, já deu uma segurada, né? sim, sim pode ir lá nossa senhora a gente pode pedir pro senhor só retornar aí pra gente fazer o seu prontuário, beleza? sim, sim, sim tá tranquilo valeu vambora, guys, vambora, vambora sei nem onde que sai é por aqui que sai mesmo? isso só seguir reto e depois virar lá no fim do corredor à esquerda ah, carai, mano, que isso, velho que acidente desgramado, velho carai, doido rapaz, foi por deus ali aquele acidente rapaz, não, mas ainda bem que tava na curva, ele freou é se fosse numa rodovia já era nossa ai, 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 minha perna vou ter que deixar minha moto aqui pode deixar aqui, ninguém mexe não vou esperar minha carona chegar aqui ah, não e o bração aí, mano o bração meteu o pé ah ele falou que depois se tu quiser ele paga o conserto do veículo quem veio, que isso, porra rapaz, achei que ia me levar junto carai então, doutor, fala com ele ali aquela moto ali é barata depois ele me passa uns quarenta mil aí pra consertar ela quer dizer, eu vou pedir cinquenta que dê isso pra mim exatamente sobra dez pra tu é nois ai, 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 boa, boa então o negócio é o seguinte ou a gente podia ajudar uns caras ali tá ligado dos rosa, mano que eles estão tudo dentro da favela dos azul lá tá ligado estão estão tudo lá, mano ai, tinha que fazer dar um jeito de levar esses caras lá pra dentro, velho só pra eles matarem os demônios que tá lá, velho na moral vamos tentar fazer essa parte você já viu algum deles lá na cidade algum estilo assim? mano, não azul não anda muito nesse tipo tem deep web? tem como a gente falar em alguma deep web? não, né? mano, não sei não, mano pior que não sei não pode não, não, não deixa eu te perguntar a parada aqui aonde foi que você comprou a C4? cara, tem uns amigos meus que me venderam, mano então, esses caras aí estavam querendo um fornecedor, tá ligado? pra comprar hum, entendi aí se você souber quem é que tá vendendo ou onde que faz, sei lá, onde que vende dá pra gente ganhar uma grana com isso aí, tá ligado? cara, posso te falar bem da venda real mesmo mano, muito tempo atrás eu tinha comprado esse C4 do Zazu do Zazu do Zazu? hum aham só que daí depois eu parei de falar com eles daí você também tipo é meio que amigo do Zazu daí eu parei pode crer, pode crer só eles são que sabiam onde que vende essa porra, né? só eles mano vou tentar adivinhar, vou tentar adivinhar onde que vende essa parada tô ligado eu tenho mais 4 você tem mais 4? vamos lá perto daquela favela lá ver ver o que que tá acontecendo se tá tendo tiroteio lá azul? é pela favel dos azuis não é pra trás tô indo lá no rosa que rosa mano, os azuis os caras tão invadindo lá nossa aqueles merda de azuis tão não mano, os rosa tá invadindo os azuis lá, tipo tá ligado, Turian não é que burro da porra você viu que ele nem perguntou da minha perna, tá ligado? vem como é que ele liga né, velho pode crer, pode crer mano é, tá roubando pra caralho tá de Ferrari já hein, porra é, fi top meu Deus, mas quer matar os caras, tio ah, só pra botar medo vai cagar nas calças pode crer se quer que eu dê uma fitada lá não, 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 não vai entrar não porra tá doido só quero ver se vocês estão por aí oh, bala, bala ouviu, ouviu? tô escutando, tô escutando oh ripoco tá comendo é pra lá, é pra lá, é pra lá mano, a gente não vai lá não, porra cê é louco não, 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 só vou chegar deixa eu ver dessa roda vamos ver dessa roda tem carro lá na frente lá, porra olha lá, olha lá, não tira, é polícia relaxa, relaxa, relaxa é polícia, os caras lá, sai, porra relaxa aqui não dá nada não dá pra acertar nós aqui, porra ai, ai, ó ripoco, ripoco tá, porra nossa, invasão dos rosa, azul, polícia meu Deus, mano meu nossa, vai dar muita bosta carai, vai dar ruim, mano vamos ficar no lado da rua ali pegar o celular e olhar tá pode, pode tá, um atrás da mãozinha ali tá vendo? eu tô vendo, eu tô vendo vou parar aqui, ó aqui dá pra você ver é, pega o binóculos pega o binóculos tem um monte de coisa na frente, porra você tá metendo um louco aqui, aqui, aqui tá melhor ai, cara, para, para, para pega o binóculos o celular também dá pra ver ali, tem um caralinho olha ali, o cara ali você viu? tem um cara aqui perto porra, mas você vai ficar se mexendo eu sou roubado tá aqui, achei que o cara ia dar uma olhada deixa eu ver ali, tem ali ali, tem ali, ali, na frente ali, o cara, lá é a polícia, parece velho é, com a certeza que a polícia nossa, tem um vazão velho, deixa lá os caras olha lá é PFF é PFF oh nossa, bala vai comer é, nossa, pior que a os rosa tá ali na favela dos azuis olha isso nossa nossa olha, a bala é fuzil dos coches O carro da PMT lá do outro lado do planeta, tá ligado, tô ligado, mas se você for um pouquinho mais pra frente é melhor, um pouquinho mais pra frente, não, pra frente é arrumado, não é pra você ir lá na frente não, é pra você andar na rodovia um pouquinho mais pra frente. Aqui é. Olha um cara ali, um cara ali, mano, ele tá boiando aqui, um cara ali na frente. Nossa. Ita porra. Tá bem aí, irmão. Caraca, mano. Tá bem aí. Me deixa na garagem ali, pai, tem como? Dois lugares só, mano. Porra, dois lugares, tá bom. Calma aí, calma aí, vou ficar lá e o cara te pega, calma aí. Tá. Vamos, vamos, vamos. Pega o caralho, esse cara aí é dos azuis, velho. Sério? Acho que é, velho, não conheço esse cara. Tem muito nego fitando, você vê os lances, as robozão, tudo fitando ali. Deixa a queda, daqui a pouco eles se confundem com a gente em alguma coisa, velho. É, mano, eles vão pensar que nós é algum bagulho. Deixa aqui. Você quer uma calça dessa aqui, mano? A gente arruma. Essa aí é show de bola, essa daí o cara caiu. Pega o seguinte, ô de bonazinho, pega o porrinho e te dá um na perna dele aqui. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ué, você não tá querendo uma calça dessa, mano? Foi assim, velho. Eu quebrei o joelho e o cara botou o gesso, pô. Aí eu chamar um rapidão, velho. Quebrou o joelho e o cara colocou o gesso que tá andando. Ué, você acha que é o quê? Eu vou ficar flutuando? É, essa calça é... Como é que você tá no joelho e fica andando, velho? Ué, mas eu quebrei um joelho, né? Dois não, pô. Tem rodinha, né? Como é que... Você tá vendo lá na frente aqui, ó, o suporte aqui do joelho? Tem rodinha, né? Isso aqui é aquele esqueleto, pô. Aquele esqueleto agora que tem hoje em dia, tá ligado? Que suporta o peso da perna, que você nem sente a perna, tá ligado? Vocês trabalham com o quê? Vocês aí, vocês dois aí trabalham com o quê? Cara, ele trabalha com explosões, velho, tá ligado? Com explosões? É. Homem bomba, pô. Homem bomba? Explodindo o posto, né? É, explode tudo, mano, tá ligado? Homem bomba, pô. Mano, e esse fuzil no seu peito, mano? É de Airsoft, pô. É de Airsoft, não se assusta não. Caralho, velho. Aí sim, mano. Tem uns mano de roxa assaltando todo mundo, hein? Tem um mano de roxa assaltando? Pode crer, pode crer. Difícil eles pegarem aquela Ferrari na reta, mas tá tranquilo. Qual Ferrari? Você chama Ferrari? Fiz o cara aí, mano. É muito a C4, né, velho? Fazer o quê? Tem uma motinha pra vender. Tem aquele carro lá do outro lado, aquele civil disfarçado lá. Ficando vocês aí de fuzil. Não sei, eles pegaram aí. Tô com a motinha pra vender. Tá finando comprar. Fica esperto em negócio de Mercedes preta aí. Baralho, bagulho não é bom não. Fica esperto aí, velho. Fica esperto. Já vi várias coisas. Fica esperto de Mercedes aí, mano. Cê acha que alguém vai mexer com esse barbudo aí? É, deixa ele. Dá aquele e já mira com essa arma dele lá na cabeça dos caras. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que o médico falou que dá pra tirar já. Tecnologia avançada, escura rápida. Pô, cês não querem comprar roupa não, mano? Que que é? Cês não querem comprar roupa não, mano? Cê vai vender por mil reais? Carai, mano. É o que eu tenho, pô. Não tenho mais dinheiro, velho. Não, 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 não. Só venda cinco, mano. Eu sou fiel. A meu patrão. Só venda cinco. Calma aí, então. Segura aqui, ó. Vou ali pegar o restante, ó. Tem uma moto com a sua cara. Segura aí, segura aí. Calma aí, vô. De cabeça preta aí. Deixa eu passar pra ele aí o dinheiro. Não, 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 pô. Eu tenho aqui pra você. Aí, ó. Segura aí, segura aí. Passa o restante pra ele, então. Eu paguei já a minha parte. Você paga a sua ali, aí. Depois eu te pago depois. Quanto que você mandou pra ele? Quatro reais. Quatro reais, mano. E aí? Não, pô. Eu tenho reserva ali, eu te mando, pô. Pode crer, pode crer. Vale aí, irmão. Vale aí, seu estilo aí. O cara acabou com o seu histórico aí, valeu. Saltei tanto negro que eu tenho tanta roupa. Você não tá ligando? Carai, então me dá uma roupa, pô. Manda, mano. É o que eu tô precisando. Aê, doutor. Muito obrigado, doutor. Posso só anotar seus dados aqui pra fazer a sua prontuária? Sim, 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 sim. Carai, deixa eu preencher os papel aqui, galera. E aí, doutor. E o cara que me bateu lá, apareceu não? Opa, acho que... Você falou com esse corno aqui, ó. Que corno? E aí, doutor. Como é que vai ficar lá? Você bateu lá na minha moto, pá. Pô, mano. Eu posso pagar o conserto dela, entendeu? Então, pô. Você dela fica com 40 mil, pô. Na moto. Pô, caramba. Caramba. Eu consertei meu gol. Tem uma escada que ela e meu gol foi... É porque é tinta de titânio, velho. E não tem no Brasil, velho. Tem que esperar asteroide cair na terra pra pintar ela, tá ligado? Não, pô. Aí você danificou, velho. Peguei um pedaço do céu e pintei ele, pô. Mas tá de boa, mas qualquer milzão aí já paga, doutor. Tá tranquilo. Beleza, beleza. Tu pode passar aqui depois que agora eu tô sem dinheiro aqui na mão. Tá de boa, tá de boa, doutor. Pô, passa aí. Beleza. Valeu. Caralho, velho. Véio louco, velho. Ué, mano. Tinta de titânio. Pô, vou deixar a minha moto aí, velho. Confiando nela ainda não. Você devia comprar uma bis. Bis não dá não, velho. Senão eu como tudo. Que ódio, mano. Deram atrás da minha Ferrari. Que que foi? Deram atrás da minha Ferrari, velho. No estacionamento. Como assim? Nossa, tô vendo que tá a traseira. Caralho, bateram na sua traseira, velho. Sim, com tudo, velho. A massa foi tudo. É foda, enregaçaram a sua traseira, velho. Dá uma paradinha aí. Você quer a roupa aqui? Vou te enviar. Ah, é? Passa a roupa aí, mano. Caralho, mano. Não pode deixar assim, não. Os caras quebraram a parada aí, mano. O maluco tá de moto. Mas, filho, voou dois metros. Você nem está vivo. Pode crer. Aí é o melhor que tem, então. Tá safe. Caralho, foi igual eu, mano. Fui lá. Os caras roubaram já a minha calça. Tinha que pegar a outra, velho. Esses caras eram calças de couro ainda. Vai pra casa do caralho. Peidar explode, velho. Duvida que você consegue colocar... Última vez que eu tentei dirigir, eu joguei de cima de uma ribanceira, mano. Duvida que você consegue colocar esse carro ali perto do poço. Isso aí, mano. A carro é teu, tio. Você que sabe. Pode tentar, pode tentar. Ele nunca mais vai emprestar essa Ferrari. Tá, e aí? Pelo amor de Deus. E como é que é? Como é que é aqui, filho? É Ferrari. Não sei isso aqui, não. Como é que é? Aperta a embreagem. Ah, e onde que tem a embreagem? Velocidade automática. Ah, a embreagem. Aí é automática. O que que eu faço agora? Passar marcha? Ali embaixo na direita. Coloca na marcha 1. Mas não tem marcha aqui da direita. Só tem uns troços no volante aqui que parece uma borboleta, né? Isso aqui, não? Não, não tem a ré e a borboleta. Ah, então, pô. O que que é isso aqui? Coloca na 1 a borboleta. Tá, botei na 1. Tá pegado, mas... Nossa, cara. Aí colocou na 1. Ahn? Agora que eu piso a embreagem junto. E vai devagarinho. Devagarinho, devagarinho. 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 Tá pegado. Calma, calma. Que eu tô com... Eu deixei na... No ponto morto aqui. Puta porra. Quase. Quase que bate. Tá vendo? Calcio é nervoso, velho. Calcio é nervoso. Calcio é nervoso. Se você dá naquele poço, a gente vai. Ué, mano. Eu tô querendo acelerar o bicho que tá indo pra trás, velho. Tira da ré, pô. Tira da ré. Ah, sim, sim. Não é muito bom não, não é muito bom não. Gostei muito não. Gostei muito não de Ferrari, velho. Meu. Muito rápido. Não consigo fazer nada com esse carro, pô. Aquela mobilete também, pô. É rápido. Ah, a mobilete é de boa, velho. Só tem duas rodas. Fala aí, irmão. Opa, você não tem um celular pra ligar pra sua mão, não? Caralho, o cara caiu dali, velho. Nossa, velho. Bate, acho que tinha uma poste aqui, eu não vi. Deve desmaiar. Caralho, chamar aqui o México pra tu então, irmão. Vai ficar 10 mil reais aí, calma aí. O que é isso que é isso? O que é isso que é, mano? É vida dele ou é o dinheiro, caralho? Tu escolhe. É, pô. Ih, daí ele te paga. Aí, daí ele te paga. Oh, oh. Oh, esse cara morre. Dá uma coisa aí. Dá um celular, cão, porra. Que eu ligo. Ah, não tem celular? Já tá de boa. Vou ligar pra vocês aqui, pô. Deixa o carro. Deixa o carro. Deixa o carro. Meu Deus do céu. Agora pra ajudar a pessoa, agora tem que tomar a bordada agora. Já vem, chamou o Samuel ali pro cara, velho. Tá na contramão e tá achando ruim, filho? Porra, achando ruim o quê? Você acha melhor deixar o cara morrer do que ficar na contramão? Tá achando ruim? Fica quieto. É melhor deixar ele morrer então? É isso? Fica quieto. Dá uma mamada, pô. Tá metendo louco. É o quê? Como é que é? Como é que é que você falou, filhão? Tá surdo? Que que cê falou? Repete. Esse é o bravão, Rodrigão. Não, não foi eu que falei não, pô. É o bravão, Eli. Tem um famenguice aqui. Foi ele que falou, não falou? Pô, rapaz. Ah, o bote um poste e desmaiou. O importante é deixar o cara morrer, pô. Deixa o cara morrer que é melhor pra eles. Filhão, é o seguinte, tem uma Ferrari na contramão. Por isso, doutor, o cara bateu com o caminhote e voltou pra ajudar, doutor. E eu tenho bola de cristal agora, filho? Mas só se olhar ali atrás, doutor, o cara caído. Tem bola de cristal, responde. Sim ou não? Mas e aí? Você vai chegar assim do nada, não vai vendo um cara caído ali atrás? Por que que não dá atenção no cara que tá caído lá, doutor? Vem falar com nós. Mano, o cara vai morrer, ele tá sangrando. Olha só, abaixa a bola todo mundo, sem chamar do Samuã. É isso que a gente ia fazer agora. Beleza. A gente ia fazer isso agora. Beleza, cheio de bola. A gente vai chamar o Samuão. Vou chamar aqui. Ele tá sangrando muito, pô. Não tinha visto o cara ali não, rapaziada. Eu pensei que tinha na lei que a gente tinha a obrigação de ajudar as pessoas aí, mas tá de boa. A gente passa e deixa o cara morrer direto. A gente atropela. A gente atropela. Aí vem um carro parado ali na conta do lado do caminhão, então achar o quê? É assalto. Ah, com a Ferrari? Roubar um caminhão com a Ferrari? Ué. Ah, filhão. Aceitaram aqui e já estão na caminhão. Tá de boa aí. Eu não sei como os três cobram no caminhão, né? Mas no carro aí, mas beleza. Tá revistando os senhores aqui. Mas só tá eu e ele aqui no carro? Não. Não, mas eu disse do caminhão, pô. Não, esse outro aí é do caminhão. Então. Deixa eu te entregar. É que eu vou saber. O caminhão está limpo. Pode baixar a mãe. Baseada, vem aqui. Tem passagem. Roda pelo quê? Fuga. Só isso? Só isso. Caminhão é seu? Isso, isso. Tá colocando pra frente ali, tá? Vermelho aí. Tem passagem? Não, senhor. Qual que é o seu nome? Toião. Maravilha. Pô, mano. Me manda ele dar uma mamada aqui, senhor. Já desce uma vez se eu só guardar a pessoa ótima. Caraca. Ele só sabe fazer isso, pô. É, claro. Puxa, cara. O Flamengo e o seu manda ele dar uma mamada, fi, na frente. Aprender quem me roga ou não, né? Eu vou parar pra ajudar ainda, porra. Eles falaram pra eu esperar aí? Sim. Sim. Cara, faz o seguinte. Pega o carro lá e vaza. Pode, pode, valeu. Nossa, assim, mano. Fica da louco nessa cidade. Amada aí, seu bando de trouxa do caralho. Bando de trouxa. Cloxa de bolsa. Só de ferrar, mano. Ele também é louco. Eu vou morrer, porra. Caralho, a próxima vez que eu ver esses caras parando acima, vou passar a fazer dedo, deixar morrer essas porra. Né? Parece que a regra de servir ao próximo não tá muito bem. Não, não tá não, tá não. Parar de deixar morrer. Nunca vi dessa porra. Agora os caras roubam de Ferrari. Que porra é essa rouba de Ferrari? Não, não, não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já vai, já vai. Ele já viu nós. Vai, 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 vai. Já entra, já entra e vai, já entra e vai, pô. Não, 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 não. Dia boa, dia boa, é nóis. Falou que não? É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. Que pior se o carro não chega nem nele, velho. Eu vou falar que eu comprei o carro dele, velho. Vamos ver, vamos ver. Calma. Estou sem máscara. Ô, parceiro. Vai dar ruim isso aqui, velho. Olha só. O carro todo escuro, o cara vai meter bala em nós, velho. Mano, esse GTR tá trazendo os roubos. Deixa quieto. Mano, deixa quieto. O vidro tá todo escuro, mas você nem sabe o que tem ali dentro, velho. Cara, puxa, dá um pipoca em nós, ele só tá de faca, mano. Tem que pegar os caras da rua, velho. É, é da rua, é da rua, da rua. É, mano. Fica, volta na contramão aí, você não tem em mão certa não, isso. Eu acho que ele não tem nem carteira. Esse carro tá meio zoado, hein, mano. Acho que o motor dele. Deve ser quem tá no volante, né, não? Ah, tá louco? Esse cara aí do volante é um dos melhores. Vamos passar lá no local do sul. Mano, você vai passar de novo perto da PF, mano. Esse cara vai parar? Vira pra direita, porra. Ah, vou vir aqui. Ah, mano, vocês não quer meter a fita da C4 não, mano, né? Ah, que C4? C4 dá graça, tipo. Parada é... Tá bom os caras, mano. C4 nunca vem nem dar nada. Não dá não, irmão. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão aí. Vem. Que que você quer? Que que você quer, pô? Que coisa é essa, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, tá me dando dinheiro? Ele gosta, 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 calma aí, gosta, aí, que isso, mano, que que você quer, como é que faz aqui, que? Não consigo pegar a parada dele aqui não, bigode, nem eu, nem eu, parece Giano Flow, mano, cadê os caras, cadê os caras, faz tudo, caralho, Giano Flow, tá me roubando, que que é isso, mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Mano, våra aí, pera aí, de dentro lá, pera, mano, como é que é a parada lá, mas, você quer revistar, po, a peda aí, você foi burra, mano, dei parada errado, a motor muda pra nós aí, aí, pai, boa, boa, bó, boi, bó, bó, vambora, b dó, b dó, bó, íbora, cê nunca viu nós, hein, pai, bó, 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 he Ça conjuntado com o cara, ah, não, tá que se aí, entendeu, fazer nada, tá que nem revistar o cara 1, car headed, mano a revistar, mano, você não meteu o louco, velho. Não, nãouprante o cara. Tá safe, tá safe, Mas outros caras lá vai ficar com a motinha. Vai atrás? O cara viu minha cara. Tem um carro atrás. Volta. Acho que foi o carro lá atrás. Os carros estão lá para o outro lado. Vai reto. Tem carro não? Caminhão. Calma, calma. Tem ninguém não. Mas caminhão dá para roubar não? Vem o porta-malas. Só vê o porta-malas. Pode ter mercaderia. Vem lá. Bora, bora. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Vai, dois pô. Opa, aqui vai haver dois Meu Deus, dois? Dois de faca na mão desses, cês tão louco Tá de boa Esse cara de vídeo vai ficar doido atrás de nós agora Esse cara já vai denunciar pro PM Fugo na cara É mano, cuidado pro Lancer Rose aí Se a polícia vai vir, você vai dar fuga Meu Deus, você bateu? Não Eita porra Opa Onde é doutor, foi mal? Caraca Por que que ele tá dando tiro tio? Por que que o cara tá dando tiro? Furar blitz agora dá tiro? Mete o pé, mete o pé Já afetou seu carro, mete o pé Vai porque cê tá freando arrumado Tá querendo isso, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Esse policial mano, parece um bando de cachorrinho Que desgraça foi essa Vai Acelera a segunda escala Pra que que cê tá andando devagar mano, mete o pé Pera Não, engraçado é que ele esperou o policial chegar pra correr mano É Então Não é cara Ele se achou doido Não Eu parei pra falar com o cara Porque se não saísse assim muito assim Esse cara podia meter bala na gente Ah tá, aí adiantou em que? Ele tem muita bala Ele tem muita bala Você esqueceu que a conta do seu carro é rosa mano? Tudo que é rosa quer dar tiro Nossa, verdade também Mecânica não entra Agora cê vai ter que ir na garagem aí na frente e guardar Vamos pegar outro carro Vambora Porque senão esses cara é uma paranoia Vamos ver meu carro Eu tô entendendo que esse cara vai ficar toda hora freando Mas tá de boa Vai mano, a polícia vai ganhar atrás A garagem aqui, guarda essa porcaria ali E o cara caído ali mano Bora, bora, bora Soltar aquele ali Soltar o cara que tá caído Não, eles são as ma... Para essa parada aí, vai Tá bom, tá bom Cadê o outro, gente? Tomara que essa... Essa Mercedes caia Olha ali daquele cara que tá caído ali do lado ali mano Eu falei pra vocês cara Não, mas calma cara Isso é meio anexato também Você freia pra polícia cara Calma aí Aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ué Cadê o cara? Tava ali agora mano Ele ficou em foto Ele ficou em foto Mas até a moto? Tá bom aí pai Acho que ele tá velho atingindo O que? Não, você virou dar uma caidinha guys Mas só que eu tô esperando o idiota descer ali da casa dele Que ele veio guardar a faca Mas aí, vou aproveitar e tomar banho nessa piscininha aqui Tio Erro que não mano Olha a piscina do cara velho Tá ligado? O cara ele falou que ele enche a água dele aqui velho Só que o irmão dele fica dando a mijada aqui antes velho Vamos ver aqui, tá de boa Ah A água aqui tá boa hein mano Caraca A água aqui tá maneiro hein velho Tá Porra Essa piscina é bem tratada Sim sim Você falou que seu irmão mijia aí dentro né velho Não Mas aí ele tipo meio que foi de vapo Tá ligado? Pode ir mijando né velho Fazer o que? Ah Aí ó Aqui é tipo Michael Phelps Ó Michael Phelps Ó Ó Ó Como é que pega? Como é que pega? Não pega não tipo aí ó Vai tomar banho de coisa aí cara Cuidado aí seu celular queimar hein mano Não Não deixei ali na paradinha lá de fora Vou pegar ali E aí cadê os caras? Os caras vêm pegar o carro Como é que a gente vai correndo até lá? É Vai ter que ser Tem uma garagem aqui perto Tá tá Deixa eu pegar minha roupa aqui Vambora guys Vamos até pegar o carro de volta Pra ali então mano Tá vendo não? Tá vendo não? Ó a perna tremendo ó isso aqui Tá vendo essa tremção aqui ó Ó ó ó ó ó ó Isso aqui é exercício puro Minha própria perna faz exercício ela mesmo Tá ligado? Tô vendo nada não mano Isso aqui é autocontrole de perna Tá ligado? Músculo e musculação Vambora vambora Vou correr Vou correr Vou correr Vou ver se meu joelho tá bom pra correr já né mano Tirei o dia a escalar a hora Deixa eu desenrolar Deixa eu desenrolar Deixa eu desenrolar que você é meio mula Já vi já Vambora 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 Os vídeos hoje vão ficar um pouco pequenos lá Nossa foi um dos caras que nos assaltou Alemano Aquilo? Se queres mano Vambora Vambora Eu estou saindo daqui de carro mano Uma pergunta Sim É Em teu país Como faço para comprar lá alguma arma? Alguma coisa assim Arma Só com meu chefe Só com teu chefe mano E outra Uma pergunta Sobre Não sei se vocês sabem Sobre lá C4 Vambora 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 Tá tudo certo né mano Certo 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 Pode baixar a mão Sim sim Queremos saber sobre isso Ok mano Sim 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 Cala a boca Vambora Caraca mano Vocês vão trabalhar aqui De frentista até aqui Quer que limpa a Ferrari indo? Aí é dele a Ferrari aí ó Eu quero um kit de repara Alguém vende aí Não não tem que limpar Limpar aí Você sabe aí mano Tá louco Eu não tô aprisionado Bota a mão na cabeça logo A mão da Delostelis Caraca mano A gente roubou um cara de verde E eu tô achando que ele era daqui Vem de Brasil para limpar carro em Colômbia Caraca mano Eu sou brasileiro e Aconteceu algo Aqui ninguém no momento vende C4 mano Ah sim sim E na pistola Você sabe? Pistola também no Ah do dia Muitas graças Muitas graças Sim mano Não não É Eu posso explicar A situação ao senhor? Vambora Vambora Falei que eu não ia pagar nada É Hoje Hoje Meu Deus mano Aí você tá metendo no louco Porra Calma aí deixa eu pedir desculpa o cara ali Calma aí mano Calma aí Calma aí Ele Calma 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 Ele Ele é meio burro irmão Desculpa 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 Ele é meio burro Desculpa mano Desculpa Ele é meio burro irmão Sim 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 Não foi por querer irmão Sério Sério Ele não Ele estará aprendendo a dirigir ainda É um carro muito muito potente Não Não A gente não precisa disso não 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 precisa disso irmão Ele falou que vai vir pro mesmo Ouvi Tranquilo Tranquilo irmão Que fácil irmão Aí Tá bom É um soco ele merece Ele merece Não porque é burro Ele é burro mesmo Isso aí ficar atropelando os outros é osso Agora eu acho que ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com esse carro Boa Boa Anda direito com isso aí mano Tá louco velho Tá querendo matar nós de novo Aí Meu Deus Meu Deus mano Vamos saber que a gente vem aqui mano Eu vou botar a mordaça na sua boca E amarrar sua mão velho Na moral velho Você tá ficando doido velho Eu te juro minha mente tá muito Vai devagar aí mano A gente tá muito Caralho velho Você jogou o cara com a AK na mão velho O cara deu uns tiros ainda Mano eu tava indo pra trás Buzinando pro cara O cara ia indo atrás de mim Caralho Ué mano mas e aí Você freia né Você vai atropelar ele Ah eu fui frear mano Mas daí ele puxou o pé no meu pneu Vai ser doido velho Vambora galera Esses caras não vêm Esses caras não vêm Eu não vou vender E essa moto aí Ah bis é o caralho Vamos matar por causa de bis não tio Porra que merda mano Onde que a gente vai achar que o cara vende C4 velho Ah cara O cara passou a missão pra achar Mas vai ser difícil isso hein velho Deixa ela bem errada que eu posso te passar né A não ser que a gente vai fazer esse intermediário Tá ligado Eu te dou a grana Você vai lá e compra É por isso que eu tô falando E eu pego e passo pros caras entendeu É por isso que eu tô falando Ninguém precisa ficar sabendo disso tá ligado Não É um fluxo massa Mas e se os caras perguntam onde você conseguiu Como assim né Quentin E se os caras lá perguntam não se conseguiu Ah tá não Mas aí eu desenrolo com eles lá Vou falar com eles que tem aí E eu tiro da outra favela e passo pra eles Ninguém vai saber disso É uma burra Ah mano Se você falar que eu venda e o bagulho aperta do meu lado Não não vai não vai ficar de boa pode ficar Eu nem vou falar seu nome tipo Vou falar ó tem um fornecedor que eu sei onde que ele pega E aí mano vou falar da onde que vem Ixi esse cara vai falar pra vai pedir o contato fornecedor Não não vai pedir nada eu não vou passar nada tio Eu vou fazer o intermediário já falei eu vou falar direto com ele Cês que sabem né cês que sabem Aí tu com o dinheiro tu compra e a gente ganha tipo assim uns dois mil reais a mais tá ligado Em cada C4 quanto que cê compra ela 3 mil cada C4 Ah a gente vende a 5 pra eles Vai precisar de bolsa Não então mas é que tá Gente a bolsa é o que em qualquer lugar vende a bolsa Lá nos azuis também Ah então mano é os dois E aí E aí agora sim estilosaço ó Porra Cordãozão Cadê Você tem alguma coisa pra comer não? Não pega aqui ó Pega aqui ó Tá foda com a larica tá batendo aqui Dá uma comida aí Aí sim tá na hora da janta e do almoço mesmo É marmitona Aí Comer um taquinho aqui Pá Aí cadê esses cara tá o vilão né Aí chega aí chega aí Vamos andando aqui Então aquela parada que cê pediu o negócio da C4 lá né Aham Então achei Eu achei Eu tenho uma info aí mano Que talvez Cê pode querer ou não Dá pra gente fazer um bem bolado É o seguinte Aham Tem um cara que eu conheço Que ele compra C4 essas paradas Tá ligado? C4 Aí tem que ter uma mochila pra você usar Tá ligado? Pra poder botar o dinheiro dentro É eu já consegui uma vez já C4 e mochila Então aí que tá mano Aparentemente quem tem um contato aí É os cara do azul lá tá ligado? Tá porra Eles vendem mas é que tá Ele comprou Ele comprou lá né É ele comprou lá Aí que que então que eu tô pensando aqui Fazer um intermediário Você fala quanto que você quer Você me passa o dinheiro Eu passo pra ele Ele compra Ele passa e eu te passo Entendeu? Ah entendi Entendi Mas sem ninguém saber tá ligado? Porque se ele souber Dá ruim né? Sim claro Até você descobrir quem é que vende É até você descobrir quem é que vende Porque se eles tem essa cal Ou eles fabricam Ou alguém vende pra eles Entendeu? Depois que eu falei Que eu pedi pra você lá Sim Apareceu uns cara aí Que parece que eles vendem Entendeu? Só que assim Esses cara que vende aí Eles vendem por encomenda Entendeu? Não é um, dois assim Tá ligado? Ah vende já um montão né? É Entendeu? Ah então é melhor esses cara aí porra Não? Então Só que aí Esses cara aí Aparece Tá ligado? De vez em quando Quando você faz encomenda só Mas tipo assim Se eu precisar pedir um Ah sim Daí de uma hora As barotas você tá querendo e não tem Aí ligado? É Entendeu? Mas como é que é? Qual item? Não entendi Ah Precisa que você busque lá pra mim Um pendrive Um keycard E uma serra Ah Aí cê foi lá Pegou Esses itens aí Entendeu? Quando cê for pedir pro cara lá Cê pede pra você também Que eu vou pagar Do seu lá Entendeu? Ah entendi Entendi Tipo assim Ah cê quer fazer um Não sei o que aí Usar uma C4 Aí cê vai lá comprar com o cara Eu pago pro seu Entendeu? Pode crer Pô mas eu ficar com essas paradas Sei lá mano Ah daí cê guarda ali na tua casa né? É Vou ver Vou ver Dá pra fazer isso também Tipo assim Vê aí Depois se tu achar alguma coisa que a melhor Pra você cê me fala Tá de boa Anota aí depois aí Cê me arruma a C4 Keycard Aí furadeira ou serra Calma aí Deixa eu escrever aqui Senão eu vou esquecer essa porra toda Calma Eu tento me arrumar essas paradas Aí arrumar essas paradas aqui pra você então Isso Tá de boa 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 Vai lá dar uma lustrada essa cabeça de oráculo sua Valeu irmão É nóis Aê guys Pronto Vamos terminar o vídeo por hoje aí Tá ligado Não vai dar Acho que vai dar uns 50 minutinhos Tá bom né mano Se não der pra meter o seu trouxa do carai Mete o louco não Deixa o seu like aí seu trouxa Deixa eu só confirmar com o cara lá Acho que ele tava me ligando mano Deixa eu só falar com ele aqui uma parada Alô Oi Você viu as paradas que eu digitei e escrevi? Não Furadeira Keycard Essas paradas Será que os caras lá vendem também? Quase certeza mano Então se tiver A gente vai ter que comprar tá ligado E aí a gente pega e revende pros caras aqui entendeu Que eles também tá querendo essa parada tá ligado Caraca mas esses caras não tem nada velho É foda Não tá com a cala ainda das coisas né velho Eles tem Airsoft ainda ou não? Ah deve ter deve ter Mas aí que que tá A gente faz isso depois tá ligado Que agora a gente já fez muita coisa aí Beleza Vou dar uma descansada A gente faz depois essa parada aí pode ser? Beleza Beleza Valeu valeu então Vou desligar aqui Valeu Vovô Ah vovô carai tio não sou vovô não tio Tem cara de ver mas eu sou vovô não velho Valeu até o próximo vídeo Não sei se amanhã vai ter ou se vai ser sexta tá ligado Vou ver isso ainda Que que vocês preferem não ter vídeo na quinta ou na sexta? Sei que vocês não preferem nenhum dia né Mas eu acho que o jeito que eu fiz ficou maneiro Deixar de segunda a quinta e sexta não ter vídeo né Porque sexta o pessoal gosta de Tá ligado? Ficar de boa tá ligado? Não sei mano Dá seu papo aí mano Mas o certo é ter vídeo todo dia tá ligado? Eu vou deixar de ser trouxa Quer dizer vou Vou botar vídeo pra trouxa ver aí Aí vou ver mano Talvez eu bota essa semana aí Demorou então? Valeu então velho Falou aí Vou terminar o vídeo aqui Pode fechar o vídeo já acabou já pô Não sei porque que vocês tão olhando ainda pô Já acabou o vídeo Vai lá vai vai embora Mete o pé pô Mete o pé cara Oxe que eu tô indo embora aqui O cara tá metendo louco ali na minha cara Fui Tchau Tchau